E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 241 da nossa série de Farm Simulator 17 Aqui da nossa série rumo ao sucesso no mapa American World Bank E galera, eu vendi, deixa eu vir aqui, eu vendi tudo que eu tinha de soja, um pouquinho de girassol E claro, vendi os trigos com vocês no vídeo passado e tudo mais E eu fiquei de voltar num outro dia, depois de ter colhido essa cultura de canola Essa cultura de canola pra dar o dinheiro, né? Pra dar o dinheiro Pra gente estar comprando a nova lavoura, velho Pra quem ficou aí até o final do último vídeo, ficou sabendo aí que a gente ia comprar uma nova lavoura Por isso até mesmo, né? Dos três, né? As três carretas, cara, da aquisição da última carreta lá E então, vamos lá Ah, a gente já comentando, galera, eu vendi tudo e não precisou da colheita, velho Já deu 829 mil Eu vendi, galera, aqui ó Uma carreta em cada E acabei de perceber um bug, galera Sim, um bug Porque eu saí, né? Eu vendi tudo Dei save game no meu jogo E aqui, galera, acho que aqui tinha ido pra uns 300 Enfim, tira uns quentão de cada cultura aqui Um quentão de cada cultura brincando que eu perdi por vender uma carreta Façam o teste aí de vocês aí em casa, galera Peguem assim Vendam Salvem o jogo Voltem Pra vocês verem que valorizou novamente Aconteceu comigo, galera Eu tô explicando isso aqui pra vocês Porque senão vai gente lá de novo É comentar Ah, colocou dinheiro na série Não Tá aqui, ó Até quem querer ver, mano, cadê? Não, não é aqui Aqui, ó Só vocês verem aqui, galera Hectares trabalhados Acho que até aqui conta quanto que foi vendido Tempo de cultivo Tempo trabalhado 18 horas já somente nesse mapa Então, velho Tá aí, galera Quem fala que eu coloco dinheiro na série aqui, ó Tá aí Ah, consumo de sementes Consumo de fertilizantes Tá tudo aí Tudo aí Só vocês anotarem aí e vê Então, galera, bora lá Vamos tá comprando esta lavoura aqui Porque Essa lavoura tem trigo Eu vou conseguir colher ela Então, bora lá Filhão Mano Jorge Watson Vamos tirar uma print de você aqui O Jorge Jorgeão É um pouco estranho Mas vamos comprar aqui a lavoura dele Sobrei 129 mil ainda Só que eu não vou colher assim, galera Eu vou colocar um carro pra fertilizar Aqui Aqui vai ser esse nosso tratorzinho Pequeno Veloz Ah, e galera Como vocês sabem Eu retirei o Fuo Usage Porque eu tinha baixado uma outra versão do Fuo Usage Não tava gostando E tudo mais Ou seja Retirei E percebi uma coisa, galera O Fuo Usage Ele só não serve pra tá ali mostrando O quanto que o trator tá gastando Mas também Ele faz uma coisa muito legal no seu jogo Ele pega e mostra realmente No caso ele faz o jogo Gastar o combustível real Tá Ele faz o jogo Gastar o combustível Mais Digamos que ele gasta mais combustível Né Eu tô percebendo por causa desse trator aqui, galera Quando eu tava com o Fuo Usage Eu aumentei a potência dele Digamos assim E não aumentei o tanque de combustível Aí, tá pulverizando E não aumentei o tanque de combustível, galera Ele acabava o diesel muito rápido Depois que eu tirei o Fuo Usage Pronto Não acaba mais o diesel dele agora Então eu vou agora sair a caça A da versão anterior do Fuo Usage Que eu tinha Instalar novamente Porque aquela nova lá Eu não gostei Era que aparecia um Um iconezinho, galera No velocímetro Tinha gente que comentava Mano, teu bagulho tá bugado, cara Não, não é que tava bugado, não, galera Era o Fuo Usage Que era uma outra atualização Que eu tinha baixado E era muito ruim Então, galera Teve gente lá perguntando Como assim sistema de turnos Que eu já tinha falado Já Agora eu vou responder Como que Pelo que eu entendi Vai Pelo que eu entendi Do sistema de turnos Galera Imaginem Que aquela lavoura Eu acabei de colher Acabei de colher O que que eu vou fazer Eu vou colocar a colheitadeira Nesta lavoura Né Vou até colocar aqui H, beleza Ao mesmo tempo Que eu coloco a planta A colheitadeira Aqui Eu coloco o carro Pra plantar lá Beleza Plantou lá Eu avan Não planto Não, deixa eu tirar essa palha Eu não quero palha agora A galera falou que não Não é pra trabalhar com palha agora Pra trabalhar mais tarde Beleza Vai lá E não planto aqui, galera Aí quando aquela de lá Estiver pronta pra colher Eu planto aqui Pra sempre Tá todos Trabalhando O menos é É como eu entendi Para estar fazendo E galera Assim que a gente tiver dinheiro A gente já compra a outra ali do lado A do vizinho Né E já faz também Uma Uma junção Vai Das carregas Das lavouras E uma coisa pra falar com vocês Galera Sobre esse caminhão Tá Quer dizer Não como caminhão Caminhão eu curti bastante Ainda não publiquei o vídeo lá Pra vocês ainda Da compra desse caminhão Aí galera Eu tive que dar um corte aqui E como eu tava falando Galera Eu não publiquei ainda o vídeo Da compra desse caminhão Pra vocês Mas assim Curti bastante Ele não dá aqueles L Malu Igual o outro Eu acho que o outro Até eu já vendi já Mas assim Ele não dá aqueles L Malu Do caminhão Tá Então caminhão Ok Aprovado Curti bastante Show de bola Acho que é ele que vai continuar Aí na fazenda A não ser que a galera Comente Me tá comprando outros Né Pra tá testando Mas Basicamente É ele que vai ficar na fazenda Agora um comentário sobre As carretas Galera Esse caminhão Eu posso até Sei lá Engatar uma quarta carreta Nele Enfim Impossível isso Porém galera Ele vai ser A única função dele É Tirar As coisas da lavoura Né Fazer No caso Claro Isso aqui eu vou fazer Com bazucas depois Mas vai ser basicamente Pra tirar E levar até o silo Da lavoura Silo Lavoura Silo Venda Esqueça galera Eu vendendo Mano O trabalho Que eu tive Pra manobrar Essa bendita Esse bendito Caminhão Galera Lá dentro Da sede É impossível Manobrar Quer dizer Impossível ou não Porque eu consegui Mas é muito difícil Galera Muito difícil Estar manobrando Esse caminhão Aqui Na fazenda E pra quem estiver Perguntando Mano Pra que você colocou O cara pra fertilizar Com a lavoura grande Cara Não tem utilidade Não funciona Tem gente que fala Que não funciona Galera Eu tô aqui Como em todas as séries Toda a série Rumo ao sucesso Eu deixo somente Um estágio Pra fertilização Somente um estágio Vamos abrir aqui Cadê você Aqui Vamos lá Crescimento Composição do solo Olha lá galera Aqui tá tudo bom Que eu planto e fertilizo E olha aqui É o mesmo tom de azul Ou seja O rendimento Vai ser a mesma coisa Do que se eu tivesse Pulverizado Com a lavoura Pequena O jogo não entende isso Galera A lavoura tá pequena Ou a lavoura tá grande O jogo simplesmente Não entende isso Vamos tirar uma print Aqui ó Do caminhão Com essa colheitadeira Aí assim ó Só esperar a colheitadeira Chegou um pouco E Prontinho Frente tirada Agora sim galera Agora com essa Nessa Carra Nesse Como que eu posso dizer assim Com essa lavoura gigantona Aqui Agora Nossa Agora é a hora Que a galera não curte A galera não curte Mas é o ponto Em que eu tirei O mod De tá amassando A cultura Olha isso Ah E o vídeo galera De tá fazendo aqui As coisas da lavoura De tá colhendo mais rápido Enfim E tudo mais Ah Mais uma coisa Teve alguns que acertaram lá Galera A coisa que eu mudei Na colheitadeira também Capacidade Ela é 14 mil Eu aumentei pra 24 mil Tá aí Mais uma coisa Teve gente lá Que acertou Velho Aí sim A maioria lá Comentou que a barra de corte Porque viu A barra de corte Loucona Digamos assim Bem rápida Então galera O vídeo aqui De acelerando Os veículos Mudando a velocidade Do veículo Mudando a velocidade De colheita Eu vou tentar Não vou prometer Mas vou tentar Gravar hoje Galera Se eu conseguir O vídeo sai hoje Mas amanhã Final de semana No dia que eu tô gravando Esse vídeo Hoje Deixa eu ver Vocês estão vendo Domingão esse vídeo Deixa eu ver Pra amanhã Sábado já tá É vocês estão vendo Domingão Então Ontem galera Eu gravei Ou antes de ontem Sexta-feira Se eu conseguir gravar hoje Nossa Tô confundindo todo mundo Se eu conseguir Gravar hoje Sai hoje mesmo Pra vocês Ou se não Sabadão Eu gravo aí pra vocês E daí posto Domingão Não Se eu conseguir gravar Hoje Sai domingo Não Galera Ou sai hoje Ou sai amanhã Esse vídeo De aumentar A velocidade Galera Se eu não postar Fique me cobrando Que quanto mais Olha galera Começando a sujar O caminhão Isso que eu queria Mostrar pra vocês Esse caminhão suja Deixa eu tirar Ele vai começar A sujar Daqui pra baixo É muito massa Pelo menos pelo que eu vi Nas prints dele Olha aqui Pra você ver Lá dentro do caminhão Aqui pelo Esse espelho Esse vidro Esse vidro Você pode ver Dentro do caminhão Galera Curti bastante Esse truck Espero que vocês curtam Como eu falei Eu não publiquei ainda O vídeo onde eu comprei Esse mega caminhão Ainda não sei O que a galera comentou Claro Não publiquei o vídeo Não sei o que significa Isso aqui ainda Então galera Tá aí Uma mega Agora sim Agora o que a gente vai fazer Galera Eu não tô tendo muito tempo Pra jogar em off Tá E o pouco de tempo Que eu tenho Galera Digamos assim Se eu jogar muito em off A galera já vai começar A reclamar Eu já tô vendo muito Galera Desse vídeo aqui Ter um monte de gente Comentando Ah colocou dinheiro Galera Eu quero uma ajuda De vocês A todo mundo Que comentar Ah tá colocando dinheiro Na série Comenta assim galera Faz os cálculos Da calculadora Pega o episódio anterior Ó Simples cara Pega o episódio anterior Ver quanto que a gente Tinha em silos E multiplica Por esses valores Aqui ó Eu vendi uma carreta Em cada lugar Aí você vai ver Se eu tô colocando Dinheiro na série Ou não E vendi também Geração né Lembre-se Bem disso Então galera Conto com a ajuda De vocês Se tiver alguém Comentando isso Porque né mano É chato velho É chatice Daí mano Então galera Eu tô tendo pouco tempo A jogar em off Em off mesmo Aí eu não Não posso dizer Bem certinho O que que eu vou trazer Para o próximo episódio Mas como eu comentei Com vocês Amanhã é final de semana Vou tentar jogar Bastante em off Aí e tudo mais Então é isso aí galera Finalizando esse vídeo Por aqui Esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Compartilha Que tadinho mais Graçando no canal Caso não for inscrito Se inscreva Nossa se inscreva Que legal hein Caso não for inscrito Se inscreva E claro galera Comentem muitas dicas aí Que eu tô fazendo Aos poucos Principalmente galera O que eu comprar No caso tem muita gente Querendo Compre o T9 Compre o case Quad track E tudo mais Eu vou comprar galera Aos poucos Aí a gente vai comprando Principalmente agora Com essa lavoura aqui Vai ser duas lavouras Opa Deixa eu já ir lá Olha lá Esqueci 80% já A coletadeira Vai render demais Cara E lembre-se Ela tá 80% Sei lá A capacidade dela Tá 24 mil Deve ter uns 20 mil Já dentro Daquela coletadeira Galera Então Em breve Sai o vídeo Aí pra vocês De tá aí Aumentando a velocidade Tudo mais Então Agora sim né galera Obrigado mesmo A todo mundo Que fica Até o final do vídeo E É isso aí galera Até a próxima Tchau Tchau